o amor vem cá Letícia corre aqui vem aqui corre vem logo Vai joga eu achei que tinha falta não é como você vai comer não eu acho que quem quem derrubava tudo é que eu vim botar crédito oi não tenho namorada eu vim botar crédito pedindo meu número de namorada por moça com licença poderíamos tirar uma foto da gente se beijando obrigado viu o miserável é um cheio boa tarde eu vou te dar o meu pedido vou te falar como é que lanche feliz com uma batata e pra beber é uma fanta guaraná e pra sobremesa uma casquinha de baunilha e pro meu irmão pode ser uma casquinha mista mista não botar pro meu nutricionista e pagamento passa o pix que eu vou pagar me passa aí sua conta eu vou torcer pro pagamento autorizar porque eu não lembro se eu tenho dinheiro lá e chegou amor é o seguinte vou fazer uma brincadeira contigo agora tem um porém se você disser não eu vou pro cabaré combinado tem três portas uma branca uma preta e uma amarela tu escolhe qual amarela oxe amor tu já conhece essa brincadeira não conhece não partiu cabaré valeu não que você tá fazendo aí paulinho tô servando a água depois vim com a vara servando água é depois de covar é que os peixes ficam aqui então paulinho já me vai receber pode vir com a vara clara mãe tá com dor no pescoço pode vir ajudar a mãe tá com dor no pescoço pode vir com a vara clara mãe tá com dor né mãe aham deu? aham 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 Agora, doeu! Eu só queria ver que tava viva! Eu derrubei meu celular? Você não sabe que eu derrubei meu celular? Tu ainda vai me matar do coração? Se tu não quebrar o meu celular, tu ainda vai me matar do coração? O José vai ficar louco Giliardi, a dona Rúdia não cobrou sol foi áudita essa madrugada, tá? Faleceu, tadinho Onde foi? Que que é isso, Giliardi? É palhaçada tua, né? Meu Deus do céu, tô com o rabo todo te olhado! Giliardi, vai manchar! Seu rei tá... Tu desfilma isso aí! Giliardi! Qual era a cor do óculos que ele tava usando? Giliardi! Não ri! Não sei! Mas eu sou seu amor verdadeiro! Vem aqui! Vem aqui! Isso é mágica! Isso é mágica! Isso é mágica! Meu Deus, eu não acredito não, mãe! Sabe quem foi presa? Que, menina? Isabel! Que, Isabel? Não! Aquela que amassou teu cu feito um papel! Hahahaha! É mesmo a boca! Hahahaha! Hahahaha! É que lasca, mãe! Tá fresca, né? Direto isso! Hahahaha! 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 Mas tá bom! Tá quente a sopa Tá quente a sopa Qual era a cor do cordão dela? A cor do cordão dela, acho que era branco Ele acha, branco era a camisa dela, rapaz Não era branco não o cordão Não, você tava olhando pra onde? Era branco pro cordão O cordão era prata Bota pra dormir no sofá Era branco Olha Eu vou mostrar pra vocês os rasgos que tem na minha calça Começando por esse Aqui E eu tenho um Deixa eu ver como é que eu posso mostrar pra vocês Mostra aqui, Marco Mostra aqui por baixo Mostra aqui por baixo Por quê? Não, pra gente Pra mostrar onde é que tem o furo Vai, por favor Não, Laura Deixa me... Olha, Laura Qualquer coisa aqui Olha aí, gente Não, aqui Fura ali, ó Não, aqui, Marco Filma aqui, Marco Eu não vou fumar, não Vou comer minha macaxeira aqui Com minha galinha guisada, ó Filma aqui Muito mais interessante Filma aqui Tchau, gente Ô, Marco Ó A brincadeira é assim Você vai falar Balão suspeito Três vezes Rápido Balão suspeito Balão suspeito Paga o seu pão O quê? O Bolsonaro acabou de ser preso? Agora é o Lula Agora é o Lula Agora é o Lula de novo Dá um Twitter? É, peraí Amiga, onde que tá isso? Entendi Ah, amiga Essa notícia não tá no passarinho azul Tá no ar Ela viu nas cartas Que vai acontecer isso Normal E eu saiba também Voz bonita, moça Obrigada Uma batata só É, média ou o quê? O quê que? A média Média Oi, tudo bem? Obrigado Obrigado, meu Moça Pode vir aqui O que é isso daqui? Tem um negócio aqui O que é isso daqui? Deixa eu ver Ah, velho O que é isso daqui? Fintanagem Moça, o que é isso, moça? Ai, meu Deus do céu O que é isso? Moça, pode vir aqui, por favor Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quer, moça, namorar comigo? Não, você namora? Muito obrigado por ter pedido Pra você a batata de presente Beijo